Olá, saudações, Neto Bebáticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal de YouTube. Estamos aqui para a atualização da Items Shop de Fortnite para o dia 20 de 3 de 2021. Portanto, foi tido pai, espero que tenham saudado o vosso pai. Uma mensagem bastava, não é? Portanto, tivemos aí o Potássio e os Frutos na virada da loja, do dia 18 para o dia 19. A Isabela é uma criação de Danny, que já tinha outra criação também na comunidade e que foi inserida pela Epic Games no jogo. Tem a possibilidade de ser a skin do clube Fortnite de Março, ok? Ela não está listada como uma skin da Items Shop. Se seguirem as minhas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook e também Twitter. Mas basicamente é só o Instagram. E o TikTok e o Facebook. Se seguirem essas, vejam lá muitas referências desta temporada de Fortnite com Zelda Breath of the Wild. E The Rock será a fundação. Depois viramos, agora vamos então ver o que é que é pegando os trajes para esta shop. Oh, dança da galinha. John Wick. Então, como vocês podem ver, eu já tinha feito um Insta Story sobre a possibilidade do John Wick hoje aparecer na Items Shop. Confirma-se. Portanto, aí a marreta simples, o assassino, a prova de balas, tudo de olho. Temos a Sofia e temos o John Wick. O John Wick, nos filmes que estão a ser produzidos, o 4 e o 5. Ele também está participado no Matrix. Também está a filmar uma espécie de remake do Matrix. E também tem uma série. Não sei se é uma série, se é um filme, na Netflix. Ok, temos aqui algumas coisas fixas. Continuam cá isto. Ok, vamos então fazer a análise da shop. Portanto, temos o John Wick. O seguinte que apareceu na temporada 9. Depois tem aqui o gajo todo. Com as balas, os golpes. A armazinha empunhada ali na mão. Portanto, toda a ação tem uma consequência. Parte do costume de John Wick, no jogo desde a temporada 9. Vocês lembram-se que naquela cena das trajes tortas existia lá um prédio, não é? Que não podíamos usar armas lá. Isso era a imitação da agência do John Wick. Que agora o nome é Bordão. Mas eles dentro não podiam fazer nada. E o John Wick eliminou. Eliminou então... Foi contar as regras da agência. E dentro desse edifício eliminou um oponente. Então, depois foi excomungado. E são filmes, são filmes de ação com o Con Reeves. Que vocês devem ver, não é? Para conhecer estes personagens, não é? Depois a gente encontrar vídeos do tipo... We ate it, we ate it. It's the guy from the Fortnite. Este é muito este meme, não é? Mas pronto. Este é o John Wick. Tem dois estilos. Tem até esta mochila aqui. Mochila do assassino. Não é? Eu gosto muito de partir o chão da sua casa para rever as armas. Não é? Quando as coisas correm mal. E sejam bons para o conzinho dele, não é? O conzinho dele, basicamente, dá início aos três filmes. Aos quatro, cinco. Que há dentro por isso aí. John Wick está então na Item Shop. A contar agora para o dia 20 de Março de 2021. Portanto, retorna à loja. E com ele vem a Sofia. A Sofia, o Batman dos Tempos, por exemplo, do John Wick 3. Ok? Ou John Wick 2. Não sei. Não me lembro. E portanto, a assassina de assassinos. Parte do conjunto de John Wick, na temporada 9. Portanto, também é um skin bastante perreirinho. Ele tem aquelas marcas, aquelas tatuagens. E é um skin também muito fixe. Portanto, porque esta personagem tinha dois cães. Portanto, o aparente domesticar os lobos no jogo. E andar. Uma espécie de... Não é cópia exata, mas muito semelhante. Temos também a bolsa de arma. Portanto, esta mochila aqui. Ali-se meio aberta. Não sei se ela perderá ou não a arma. Mas também é um skin muito perreirinho. Ele é 500 V-Bucks. Portanto, 15 paus. Temos a marreta simples. A ferramenta preferida dos profissionais. É com esta arma que ele abre o chão. Pelo menos duas vezes para rever as armas. Ir atrás daquilo que matou o cão. E relacionados. Não é? 500 V-Bucks. Uma pica de atento até muito fixe. Simples, mas fixe. Assassino. Não é? Dos bons estilos. Portanto, em tons de preto e cinzento. Um toque assim de branco e prateado. Também fica nice. 300 V-Bucks. Temos aqui, todo de olho. Acho muito a posição de Allercroft. Não sei se ele tem peça mais fixe. Não é? Todo de olho. Não se ele te ver primeiro. E depois também temos aqui, a prova de balas. Portanto, ele bate no corpo dele e as balas saltam. Portanto, também é um pouco um emote assim exagerado. Com a segunda realidade, não é? Mas aqui no jogo até é um emote bastante aceitável. E está. Já no weekend de regresso à loja. Não sei quantos dias depois. Mas está de regresso à loja. Depois temos aqui a dança da galinha. Bora lá ver. Oh my God. Ah pá, este deve ser copyright. Por isso que teve o que passar. Mas, eles estão a abusar. Tudo o que é sucesso de músicas ou temas auditivos no TikTok, eles agora estão a inserir como série icons no Fortnite. Claro que vocês têm que ir às opções e desativar o som destes emotes. Para não levarem, não digam strike, mas o vosso vídeo poder render para o vosso lado, não é? E não ser desmonetilizado. Portanto, ativem isso se utilizarem estes emotes bastante e tiverem a fazer live stream. Potássios, frutos, até tupro de frutos. Parte do conjunto, os ídolos do cacho. Está muito fixe. Portanto, é o Pili. O banana com um estilo gladiador. Era uma das figuras do Coliseu, não é? Portanto, temos aqui também a capa. A capa deve ficar muito difícil em algumas outras personagens, não é? Sim, em personagens vermelhas. Para a curta capa também. A skin já saiu ontem, portanto, estamos aqui a analisar. Muito nice. 1200 GBs, está aí. Depois, também temos aqui o Gláudio dos Potássios. Do Potássios. Os valentes só morrem de vontade de comer, podia uma única vez. Não percebi esta. Mas, pronto, está aí, está. Parece uma adaga. Muito feixe. Temos a Vix, de regresso a item shop. Portanto, uma verdadeira gata assassina, sempre cai de pé. Parte do conjunto, gata assassina. Portanto, a Vix tem vários estilos, não é? A mochila também. E tem este emote, que permite a mudança de estilo durante o gameplay. Portanto, é muito fixe. Este gesto embutido dá para fazer, então, a alternação entre estilos que esta skin tem. A mochila e a skin propriamente tinta. Portanto, utilizem este emote para criar, então, uma versão de cor diferente da skin que vocês estão a utilizar. Temos um machado ronronante. Ele está muito feliz. 800 GBs. Também tem os estilos todos. Vocês podem ver aqui, tem o estilo preto. Tem o estilo roxo. Tem o estilo vermelho. E depois tem aqui o estilo, bem, não sei, este é o vermelho, este é o preto, este é o roxo. Este é o vermelho, talvez, sei lá. Um pouco mais avançado. Depois temos o tempo estuoso. Pá, este é o fato que o Midas utiliza-o para conter a Storm e para tentar modificar a Storm. Portanto, uma cena arriscada que deu origem a alguns outros acontecimentos na ilha, não é? Igual estamos como estamos. Capa de raios, não é? Em termos estuoso. Portanto, a própria filha do Midas. Eu tenho um vídeo no meu canal que mostra, então, a filha do Midas. Que ela fala sobre nós existirmos ou o que o pai tentou fazer durante aquele evento, não é? Portanto, confirma-se que é a filha do Midas. Vejam, então, o vídeo no meu canal de YouTube. Mas, então, aqui também é raio, não é? Portanto, uma espécie de mão robótica. Não sei se aquilo será uma onda, se calhar até é. Mas, pronto, espécie, peço-se, pertence a uma patrulha qualquer. 8x6 VBs. Temos aqui o Raio da Tempestade. Portanto, é uma pequenita, até nice. 11x6 VBs. Temos o 8x8 VBs. Eu, por acaso, curto deste VBs. A forma ali dos raios, a juntar as peças, estão muito fixos. Temos o Turbulento. Mais um seguinte par de veículos. Minotaur Mestre. Na primeira vez que esta skin desaiu, a parte da malha metálica, pá, era uma coisa tão mal feita, meu Deus. Mas eles depois corrigiram isso nos updates. Agora, vê-se ali no cinto, que não há, assim, grande, grande saliência. Portanto, parece que é tudo igual. Mas a malha, agora aqui, pelo menos aqui dos braços, está muito melhor. Normalmente, eles capricham mais na cabeça, ok? E menos, ou seja, mais na parte de trás, porque é assim que fez o personagem. E menos aqui na parte frontal. Portanto, há skins que, se vocês repararem, sobretudo as antigas, eles não têm um trabalho tão árduo na parte da frente como na parte de trás. E agora, vocês veem aqui que, por exemplo, a cabeça está muito mais nitida que o resto do grupo, não é? Portanto, é trabalhado de uma maneira diferente. Liberta-se o instinto, um animal, parte do conjunto da equipe Caimera. Temos aqui também um escudo taurino, que também é um escudo bastante fixo. Vê-se ali uma espécie de Minotaur ou coisa assim, a morder as correntes. Portanto, também é um skin bastante porrido, assim. Depois, temos a artilheira bruta, não é? Se eu esperava-se que os brutos virem, em vez de temporada, não. Poderão vir, é para a próxima. Se isto evoluir para a era tecnológica. E temos aqui a navegação e execução. 800 V-Bucks. Portanto, se estivesse até do remake do Robocop, não é? Não é? Para seguir. Eu comprei a versão masculina. A versão feminina é a que está na loja. 800 V-Bucks. Magma! Ok, isto foi uma adição nova. Portanto, os envelopamentos animados para as armas. Ok? Este foi o primeiro envelopamento animado que saiu para as armas. Ok? Eu saí isto porque lembro-me perfeitamente que isto era animado, era lava. Tínhamos a cena do vulcão nas temporadas presentes. Portanto, era muito fixe este envelopamento. Ele é 3 anos. Estante voltei em tempos de sol também. É muito fixe a Lycroft. Vamos ver a expressão facial dela. Está muito fixe. Gostou-nos aqui o puff. Portanto, ele vai alçar uma bomba de fundo. Exatamente. Nice. Portanto, os meus quadris não mentem. O gajo parece que está a morder os lábios. Está muito fixe também. Continua cá. Aqui eu não vou mostrar, obviamente, porque isto está cá já há muito tempo. O pacotão de Rio e de Shanley. Não é? Temos os equipamentos do Rio e da Shanley. Cada que seguindo tem um estilo alternativo. E também tem um emote. Os emotes são muito fixe. Temos aqui também as picaretas. São duas. Aqui está. Temos as duas picaretas. Portanto, a tableta de combate. E também o Mangual brilhante das sete estrelas. E temos o Torpedo Sumo. Que é também derivado de uma personagem de Minuto de Surinfighter. O bocotão de Guerra Futurística. Temos então a Sarah Cornut com dois estilos. Temos aquela adagazinha, não é? Que ela tem aqui. Portanto, esta faca. Faca de combate. Portanto, é uma ferramenta de collecta. E também esta mochila. Que quando tu eliminas alguém, ele faz fixe. Não é? Se tiver esta mochila, reparem nisso. Depois temos aqui o T-800. Que é a versão dos Terminadores. Está muito fixe também. Fixe, fixe, fixe. Não é? Engraça a dote. Temos o Machado com empunhador tecnológica. E temos a salvação da Cyberdyne. Aqui isto tem também aqui a parte da Skynet. Conexão HQ-Skynet. Portanto, também está nice. Temos aqui o Snake Eyes. Que é uma personagem de Jujo de Hatchel. Não é? Portanto, está aí presente. E muito espero que... Devido à nova prolongação da parceria com o Hasbro, venham mais personagens de Jujo de Hatchel. Sobretudo também os inimigos. Escobra. Portanto, ele tem aqui uma cena de uma espada. E tem a espada. Portanto, isto... A animação serve exatamente como o Capitão América. Tem sempre isso como referência. Porque vocês sabem que ele vai buscar o escudo às costas. E equipam nas mãos. Portanto, é isso que devemos ver. Temos aqui também o Passo de Batalha 25 níveis. E está aí para vocês subirem níveis. Eu acho que não vale a pena. Mas vocês é que sabem, não é? E temos então aqui a loja pronta para o dia 20 de 3 de 2021. Não é? Agora, eu vou só aqui ver, muito rapidamente, se eu já consigo dar o Passo de Batalha ao vencedor do giveaway que eu fiz há uns dias atrás. Ah, portanto, será... E é o DAXBT, acho eu. Supostamente ainda não deve dar. Tenho que fazer os mesmos 3 dias. Mas se der já, eu irei fazer. Como é que é lado? Ah, vocês são muitos já. Ok, Tanto Simões. Se queres já o passei, não é? Não é? Se queres já o passei. Ok, encontrei. Portanto, este foi o grande ensino do giveaway que eu fiz para o pessoal que estava a assistir a live stream na altura. Portanto, o Yeldachs vai receber então um Passo de Batalha para a temporada 6 do capítulo 2. Então, pode ir e pegar. Aí está, recebo eletrónico. Agora fico com a opção de presente, voltar ao jogo. Vamos tentar lançar aqui o nosso presentinho. E agora podemos adicionar aqui... Vamos ver a reação dele, se conseguimos apanhar a reação dele em vídeo. Aí, como é que entra no jogo? Vamos tentar lançar aqui. Penta das raparigas. E então, já recebeste algum presente? O Iada já. Pronto. Então, está entregue o prédio. Mais uma vez parabéns e obrigado por participarem. De nada. É uma torcida com esse episódio. Somos nós que recebemos. Até lá. Fiquem bem e até depois. Eu não vou jogar, ok? Ok. Até lá. Fica bom. Posso estar aqui? Já. Ok. Portanto, o prémio foi entregue e temos então aí os prémios entregues, portanto, sorteados do espaço de batalha. A duas pessoas já receberam ambas, portanto, estou limpo de dívidas, digamos assim. E temos então aí uma grande e excelente temporada com um passo de batalha fenomenal e um mapa fantástico. Fortnite, capítulo 2, temporada 6, é para terminar no dia 6 de junho. Portanto, o trailer esteve a cargo dos irmãos Russo, que estiveram por trás dos filmes dos Vingadores, não é? Dos últimos dois. E não fica por aqui. Há muitas novidades a aproximarem-se. Venta-me os cómics do Batman. E como eu disse, este jogo, se vocês seguirem as minhas redes sociais, está lá muita, muita coincidência com o jogo da Nintendo Switch Zelda Breath of the Wild. Portanto, muita coincidência lá. Visitem as redes sociais. Sigam-me nas redes sociais. Sobretudo no Instagram eu faço muitas stories com as novidades. Coisa para ser rápido, porque eu não tenho tempo para estar a fazer uma notícia com pés, membros e cabeça, não é? Portanto, do início ao fim, tudo escritinho e tal. Tudo bonitinho. Pronto, tenho. E então faço através de stories com o essencial. No Facebook eu costumo ter os mesmos postos que faço no Instagram, aí sim, de uma maneira mais editorial. E no TikTok faço os vídeos, respondo a perguntas se vocês quiserem fazer algumas perguntas. Mas basicamente também faço a postagem, o que faço nos stories do Instagram. Faço também no TikTok. Depois tenho outros vídeos que são mais tipo, uma espécie de vlog, mini vlog no TikTok só para responder ou para lançar uma piada ou fazer um comentário assim. Pessoal, estamos então com a loja para o dia 20 de Março, ok? E se compras alguma coisa no meio tempo só, sugira aqui o NetWeb como um criador que podes apoiar, não obrigue ninguém, mas utilizando o meu código estão-me a ajudar a mim e ao canal. Portanto, eu sou o NetWeb, fiquem bem, joguem muito e não se esqueçam de compartilharmos a vocês e aos vossos. Um bom fim de semana. Arrasa! Pum!